. 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 Ainda José Gomes, pegou para trás para Diogo Gonçalves, remato de Diogo Gonçalves para o golo do Benfica, marcam os encarnados, minuto. Certamente aproximar-se das Belizas, portanto vai ser certamente um bom espetáculo e com golos, é o que desejamos. Fase inicial deste perfil com o Benfica a partir do ataque através de Iribeiro, tirou o cruzamento. Lá vai o Benfica, bola para Diogo, a ficar muito bem, pode ser o golo do Benfica e passa-se. Gonçalves chega a pedir, bola para Daúcio, atenção Daúcio, remata e Daúcio tinha a Luka. Passa agora a cascar, a aproveitar a velocidade de Diogo Gonçalves, faz o cruzamento e o golo! Atenção para o Benfica, Diogo Gonçalves. Vou para perder algum ângulo, mas fiquei ainda com a bola. Colocar em João Felicis e faz 3-0. Marca o Benfica! Be the water where I'm waiting, you're my river running line, running deep, running wild. Atenção para o Benfica, bem o remato de Eribeiro e a bola está atrasada. Atenção para o Benfica é por isso, no final da fase de comando. Atenção para o Benfica é o Robinho de Noyos, por que o Benfica é um bobo de Eribeiro, que aqui é o Enfanzador, que é a traguita que fiquem a bola. Os caros do Benfica é um bobo de Atenção para o Benfica, com a bola de Atenção para o Benfica, Teste de Irmão da Atenção para o Benfica! Bom salve, bom salve, bom salve 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 Bom salve Bom salve, bom salve 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 Bom salve